Muitos querem cargos, mas aqueles que são de Deus, você sabe, o mundo exige, o mundo exige, o mundo, a disciplina aqui na terra, exige, você vê, existem cargos, existem posições, porque existe, você tem que respeitar as leis, então, tudo isso pede, mas, diante de Deus, não tem médico, não tem policial, político ou pastor, diante de Deus temos almas, então, você tem que, para você viver no reino de Deus, você tem que se desprender disso e entender que todos somos almas, e Deus busca almas, busca pessoas que sejam sinceras no altar dele, que se desprendam, que tenham esse entendimento que a vida aqui na terra é isso aqui, só isso aqui, que entendam que é só isso e que se desprendam, uma coisa, aquilo que eu falei outro dia, só tem uma coisa certa quando você nasce, é que você vai morrer, um dia, é a única coisa certa, é ou não é? Tem mais alguma coisa certa quando você nasce, certo? Não, só tem assim, que você nasce e morre, nasce, vive e morre, às vezes nem nasce e vive, só, né? Então, se é uma coisa que a gente sabe, é que a gente vai morrer, aí, pensa comigo, você vai morrer, você não vai levar nada com você, porque também diz, assim, olha só, não é só a palavra de Deus que diz, mas é, você vê todo o tempo, a criancinha, o bebezinho nasce, o bebezinho nasce pelado, tá? E o defunto, quando morre e vira pó, não leva nada, então ele vai embora do jeito que ele veio, sem nada, mas aí você tá correndo aqui, esse é o tempo que você tem, você tá correndo pra acumular dinheiro, dinheiro, pra acumular fortuna, você quer ser rico e você gasta e você trabalha, 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 pra onde? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai desfrutar um pouco, claro, mas vai levar pra onde? Se você vai morrer um dia? Pensa só, ó, é só usar um pouquinho, não é não? Não é só um pouquinho? Tchau, 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 tchau.